Música Um novo movimento ganhou repercussão nesta semana ao protestar na frente do Colégio Marista Rosário em Porto Alegre. Batizado de Escola Sem Doutrinação, o grupo surgiu em novembro do ano passado e está alinhado com o movimento Escola Sem Partido. Mas afinal existe doutrinação em sala de aula? Este é o tema do debate de hoje entre a advogada e apoiadora do movimento, Paula Cassol Lima, e da coordenadora da frente Escola Sem Mordaça, professora Rússia Terezinha Dutra da Rosa, sejam bem-vindas. Bom, vou começar com a Paula. Paula, você é apoiadora do movimento, pode relembrar o porquê específico do protesto na frente do Colégio Marista? O que que alegavam os manifestantes? Na verdade, o protesto feito ali, boa noite a todos os nossos telespectadores, foi organizado por um grupo de pais do Colégio Marista, mas não eram só pais do Colégio Rosário que estavam ali. Na verdade, teve um episódio logo após a eleição presidencial dentro desse colégio, que acabou trazendo a atenção dos pais para o fato da disputa política e o porquê que estava acontecendo isso dentro de um cenário de escola que não é palco para a política partidária. Então, os pais começaram a se interessar, a se engajar. E o que aconteceu essa semana? Um professor passou um vídeo que colocava os policiais, a categoria da polícia em si, como malvados, que é o que o pessoal da esquerda tende a fazer, dizer que o bandido é o bonzinho, o policial é o malvadão, enfim. Uma aluna que é filha de policial se revoltou, interromperam o vídeo e aí aconteceu uma briga interna. E, na verdade, tudo isso aconteceu em decorrência do vídeo, com um viés claramente ideológico colocado em sala de aula. Então, a gente vê que existem professores que fazem isso, dependendo também do conteúdo exposto e da conduta do professor. A gente conversa muito com os alunos, os pais que nos procuram. Eu não tenho filhos ainda, mas acredito que a causa do Escola Sem Partido é muito sensível para o futuro da educação. A gente tem visto que existem professores e pessoas fora da docência também que apoiam esse movimento de escola com doutrinação, porque acreditam que é um espaço que eles devem aproveitar para formar militância política, embora estejam, muitas vezes, afrontando o ensino da família, os valores que as pessoas querem passar para os seus filhos e acham realmente que têm o direito de interferir dessa forma. Nós recebemos muitas denúncias de professores, inclusive, que são perseguidos por colegas, professores, quando eles se opõem a uma situação de doutrinação ou veem que tem algum exagero nisso. Os alunos contam muito do material que é colocado em sala de aula, a forma como os professores abordam, a ponto de ter alunos que já foram... E eu não estou falando aqui especificamente sobre o Colégio Rosário para deixar muito claro no geral. Então, o movimento Escola Sem Partido tem seis deveres dos professores como objetivo de afixar um cartaz em sala de aula. Eu não sei se tu queres ler, depois eu posso ler aqui para o... Sim, eu vou falar especificamente do movimento Escola Sem Partido, mas no primeiro momento a gente entendeu o que aconteceu lá no Colégio Marista Rosário. E aí os pais se reuniram nesse grupo, não surgiu esse grupo agora, na verdade o grupo é Pais pela Escola Sem Doutrinação. Esse grupo de pais tem pais de outros colégios também, não é só ali do colégio. E estavam presentes lá. E estavam presentes, tinham várias pessoas que apoiam a causa, assim como eu, dando suporte para isso, porque se a gente não melhorar a qualidade de educação, a gente não vai ter um futuro melhor para isso. Bom, professora, a senhora faz parte de um movimento chamado Escola Sem Mordaça. A partir de que momento foi criado esse movimento e qual o intuito do grupo? Bom, a Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça foi lançada em agosto de 2016 e justamente para resistir e se opor a esse movimento que se autodenomina Escola Sem Partido e que se diz contrário à doutrinação, mas que é um movimento contraditório porque é um movimento partidário. Na última segunda-feira, em frente ao Colégio Rosário, poucos eram os pais do colégio que participavam da manifestação e muitos eram os parlamentares vinculados a partidos políticos, agindo de forma oportunista em relação a um episódio de violência que ocorreu na escola, expondo, inclusive muitos desses parlamentares expondo os jovens que se envolveram nessa situação, justamente para disseminar ideias falsas a respeito do que acontece na escola. O que aconteceu na sala de aula tem múltiplos fatores. O vídeo que o professor estava passando era do professor da USP, Sérgio Adorno, que é um pesquisador que estuda violência, que estuda as raízes históricas da violência no Brasil. Ele discute no vídeo as desigualdades socioeconômicas, as políticas públicas ao longo de muitos anos. É um pesquisador que coordena um núcleo de estudos sobre violência há muitos anos no Brasil. E ele estuda políticas públicas e, de forma alguma, eu recomendo que as pessoas, inclusive, assistam o vídeo. É um vídeo do Nexo Jornal. Se se colocar no YouTube Sérgio Adorno sobre violência, vai se poder confirmar que não se trata de um vídeo que demoniza a polícia. Muito antes, pelo contrário, é um vídeo que discute todas as políticas públicas e todos os planos de segurança pública de prevenção à violência e do quanto nós temos no Brasil uma tradição punitivista, um estado, muitas vezes, de exceção nas periferias urbanas, no meio rural, principalmente em relação às populações trabalhadoras mais pobres. Então, o que foi dito aqui não é verdade. Eu recomendo que a audiência possa se certificar olhando o vídeo que está disponível para consulta pública. Só gostaria de responder, Vivi, sobre a manifestação do Rosário, que a professora disse que eram pouquíssimos pais e muitos políticos. Tinham três pessoas lá com mandato. E eram muitos pais. Tinha cerca de 100 pessoas, pais, na sua maioria esmagadora. E é um desrespeito com esses pais, né? Porque, na verdade, a gente vê aquelas pessoas que falam, falam, falam em democracia, não aceitam o fato de os pais estarem se levantando contra a doutrinação que acontece em sala de aula. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que analisar todos os lados. Então, eu vou começar primeiro com o Escola Sem Doutrinação e juntamente com o Escola Sem Partido. Muitos críticos ao Escola Sem Partido, por exemplo, afirmam que, na realidade, o movimento quer impor a sua própria ideologia. E a gente tem que entender como vocês encaram essa afirmação. E a gente pode recapitular, então, também sobre o Escola Sem Partido, né? Aquilo que tu queria nos passar, a cartilha, né? Que é fixada nos pontos dentro das escolas. E aí, um abre aspas, né? O movimento Escola Sem Doutrinação defende, né? Abre aspas. Uma educação livre, plural, que mostre todas as versões de um fato, acontecimento ou evento histórico, sem doutrinação política ou ideológica. Como é possível mensurar se o professor está de acordo com esses preceitos, né? Ou com a cartilha do Escola Sem Partido e aí tu pode nos passar pra ela. Sim, o que a gente tem visto é um ataque mentiroso sempre, né? Porque as pessoas que defendem absurdos imputam condutas aos demais, aquilo que eles mesmos fazem. Então, o projeto, como eu falei aqui no início, do Escola Sem Partido, ele tem seis deveres dos professores, que é o que está no projeto de lei, que deve ser afixado. Da mesma forma que o consumidor tem o direito, quando ele vai a um estabelecimento comercial, de ser comunicado daqueles seus direitos, que tem ali o Código de Defesa do Consumidor, isso é só pegar aquilo que já está previsto em lei, já existe, não está sendo criado nada diferente disso. É somente um processo para informação dos alunos, porque existem... A maioria dos professores são pessoas sérias, que respeitam o espaço de cátedra, que respeitam as famílias, respeitam o aluno e se limitam a ensinar o conteúdo didático em sala de aula. Mas a gente sabe que tem muito militante partidário, que gasta o tempo da aula pra dizer se tem que votar no partido A, no partido B, no partido C, que vai com camisetas de políticos, que vai com camisetas de movimentos que são completamente ideológicos, que incitam as crianças e os adolescentes a participarem desses eventos. Então, eu gostaria de ler aqui para ficar muito claro que não está sendo inventado nada, que não tem mordaça de absolutamente nada, que é simplesmente o mais razoável, aquilo que já está previsto na Constituição Federal, em acordos internacionais. Então, o primeiro dever do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Dois, o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. E aqui fica um exemplo, Bives, porque existem professores que são ateus. O aluno que tem uma criação em uma religião, chega na aula e o professor começa a tirar sarro ou querer convencê-lo que é bobo seguir essa religião, ele está invadindo uma esfera que não lhe diz respeito. Só deixa eu terminar aqui. Por favor. Três, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quatro, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará os alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Cinco, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Seis, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Como tu me perguntaste aqui, fica muito fácil ver quando o professor está agindo fora desses dizeres aqui, que já estão colocados na lei. Bom, agora eu quero ver outra perspectiva, se isso de fato é fácil. A professora pode rebater, fica à vontade, para comentar a fala também da Paula. E aí pergunto se há fatos concretos de professores fazendo política partidária ou que sejam enquadrados dentro dessa cartilha. De fato, há como mensurar isso? O trabalho do professor é um trabalho que ele tem? É difícil a gente conseguir botar, estabelecer regras para que ele possa conduzir o processo educativo? Na verdade, o que nesses projetos de lei é chamado de doutrinação, são projetos que não definem o que consiste doutrinação. E por isso mesmo eles favorecem uma perseguição seletiva. Se houvesse doutrinação ideológica partidária à esquerda, não teríamos os resultados eleitorais que tivemos desde as eleições municipais e nas últimas eleições para governo e presidência e parlamentares. Então, os resultados eleitorais contradizem essa suposta doutrinação de esquerda. Que não há. E visivelmente, esses que defendem a suposta escola sem partido são vinculados sim a partidos políticos, a partidos de direita e querem justamente evitar o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas nas escolas. São projetos de lei inconstitucionais. Isso inclusive fez com que se suspendesse a lei do Estado de Alagoas, que foi o único Estado que aprovou uma lei da escola sem partido. ela foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal pela sua inconstitucionalidade. Porque fere o artigo 5º da Constituição Federal, que garante igualdade e liberdade, direitos de primeira geração, direitos humanos de primeira geração, e tenta retirar de uma categoria profissional a liberdade de expressão dos professores. Não é possível. Além disso, fere o artigo 206, que tem os princípios da educação nacional. E lá está previsto liberdade de ensinar, liberdade de aprender, liberdade de expressão artística, de pesquisa científica. Mas também está previsto no artigo 206 a valorização dos profissionais da educação. E a gestão democrática e participativa. E a escola, ela é um espaço, ela é um espaço protegido, onde se pode conviver com diferentes perspectivas sobre a vida, sobre o mundo. E como a escola é um espaço universal, a escola pública, ela é de acesso universal. E aquelas escolas, onde os gestores cumprem o que também está previsto na Constituição Federal e contratam por concurso público, tem professores de diferentes matizes ideológicos, religiosos, de diferentes perspectivas. Então, o jovem vai entrar em contato, os estudantes vão entrar em contato com diferentes perspectivas, num ambiente de respeito mútuo, num ambiente democrático, participativo. As famílias têm condições de participar, inclusive, da definição do projeto político-pedagógico escolar. Mas participar não é a mesma coisa que censurar ou que difamar, que estimular a gravação de aulas para difamar estudantes e professores, como aconteceu nesse episódio, que nos trouxe aqui hoje. Isso é muito diferente, isso são medidas autoritárias, coercitivas, de perseguição seletiva. É muito diferente de um espaço democrático, participativo, em que os estudantes e as suas famílias podem participar. Mas participar das decisões não é a mesma coisa que impor a minha perspectiva. Porque a escola vai lidar com famílias com diferentes convicções políticas, ideológicas, com diferentes crenças religiosas. E as crianças não podem ser privadas de entrar em contato com visões filosóficas, com conhecimentos científicos, com expressões artísticas que contradigam os valores das suas famílias. Porque temos famílias diversas no ambiente escolar. E essa é a riqueza. A escola é pública, porque ela é gratuita e por isso ela é de acesso universal, mas ela é pública pela pluralidade e pela diversidade de pessoas que a frequentam. E o que esse projeto de lei pretende, isso sim, é favorecer perseguições seletivas, até porque ele não define claramente em que consiste doutrinação. Não tem nenhuma definição nesses projetos de lei. Isso também leva à autocensura, que já está disseminada nos ambientes escolares, porque as pessoas já têm receio de serem difamadas. A Escola Sem Partido mantém uma página onde ela difama professores. Ela ensina, tem um tutorial para ensinar como flagrar supostos doutrinadores. E uma das evidências que eles consideram é quando o professor traz para a sala de aula notícias, por exemplo, de jornal, que tratam justamente da realidade dos debates públicos em que os jovens precisam ler, estudar, se posicionar. Eu fico pensando aqui, essa pergunta não está aqui na pauta, mas eu fico pensando em alguns temas. Por exemplo, vamos pegar na história. Como é que o professor hoje, frente aos dois movimentos, vai tratar do descobrimento do Brasil? Ou, em outras perspectivas, se vê dentro da educação, na produção, não só na produção da educação, mas na pesquisa, em história, outras expressões que vão dizer que o Brasil foi invadido e não foi descoberto. As palavras têm poder. Como é que o professor vai montar? É possível, essa é a pergunta, é possível ensinar sem ideologia? Vou pegar outro tema bem latente hoje nas redes sociais. Vamos pegar as ciências. Terra plana. A gente tem diferentes concepções hoje circulando sobre a respeito da constituição do nosso sistema solar. O papel do professor é apresentar... Darwinismo, criacionismo, enfim. Como é que a gente vai processar toda essa construção de conhecimento que está aí disponível a todos? Claro que cada um tem os seus processos de pesquisa, enfim, para buscar as suas verdades, mas enfim. Como é que a gente vai chegar lá? Pelo que eu li aqui anteriormente, dos seis pontos, a gente está vendo que a professora está tentando fazer um processo de desinformação dos nossos telespectadores. Na verdade, não fala ali em doutrinação, simplesmente tem a tradução do que a legislação já prevê, que é o professor não abusar da liberdade de cátedra. O professor não tem aquele espaço cativo da audiência dos alunos para dizer o que ele quiser em sala de aula. Tem código de ética, tem a legislação, tem a Constituição Federal, tem o Pacto de São José da Costa Rica, que prevê que os direitos da família têm que ser preservados de acordo com a educação e a moral que a família quiser colocar, e não com base naquilo que o professor bem entender em sala de aula. Então, os professores devem se adequar aos conteúdos. E hoje nós temos um problema gravíssimo, como tu está colocando aqui para a gente. Como é que vai fazer isso? Como é que vai ensinar? Tem professores que dizem, como eu disse no início, que o aluno deve votar no candidato A ou no candidato B, ou vai dizer que o socialismo é a melhor coisa que existe no mundo. Então, quando tu me perguntas, é possível ensinar isso de diferentes formas? Sim, ele vai pegar autores que digam que o socialismo é maravilhoso e vai apresentar, e vai ter que apresentar em sala de aula os autores que fazem o contraponto da mesma forma. Ele não pode dizer, ah, o socialismo é bom, o socialismo não matou 100 milhões de pessoas. Isso a gente não pode ter omitido os alunos à verdade, os fatos, mesmo que tenham uma abordagem diferente. Isso é o papel da academia. E não utilizar aquele espaço, aquela audiência dos alunos para ir lá e colocar só uma visão de mundo, não aceitar que os alunos defendam outros pontos de vista, colocar os alunos contra os pais. E eu vou além aqui. Não estou falando só do ponto de vista de algumas coisas. A gente tem visto e ouvido muitos casos de hipersexualização das crianças, de professores falando, e vou deixar muito claro que eu não estou dizendo que todos os professores fazem isso. Tem pessoas que são mau caráter, que abusam desse espaço, a ponto de dizer para uma menina que ela não sabe se ela gosta de menina ou de menina se ela não experimentar ficar com outra menina antes. Isso não é assunto para a sala de aula. Se quiser falar isso fora, mas não é o papel do professor começar a querer interferir na vida sexual das crianças. A gente tem visto isso. A gente vê pais chorando, contando os absurdos que aconteceram com seus filhos. Então, assim, a gente tem que ter muita diferença na forma de tratar os movimentos, quando, na verdade, os projetos de leis são muito claros. Peço para que o telespectador entre na página do Escola Sem Partido. Tem muito conteúdo, tem artigos, tem material, tem vídeos. E tem muitos vídeos também, vocês podem procurar no YouTube, sobre os casos de doutrinação. Porque se as pessoas têm a cara de pau de mentir, dizendo que não existe abuso em sala de aula, que não existe doutrinação e que não existe essa partidarização, vocês vão entrar e vão ver com seus próprios olhos. É isso que a gente precisa. Porque, enquanto a gente diz que tem um movimento que nasceu para fazer o contraponto ao Escola Sem Partido, mas, na verdade, esse movimento não fala a verdade, fica dizendo que nós estamos inventando coisas, quando, na verdade, é meramente um processo para informar os alunos e os pais, vai ficar afixado um cartaz em sala de aula. E qualquer pessoa que seja minimamente razoável vai concordar que um professor não pode ficar falando esse tipo de matéria e deve respeitar, sim, o espaço de sala de aula. Bom, quanto à questão política, a polarização está aí nas ruas e fica bastante evidente. Mas é como eu disse, agora, por exemplo, a Paula citou... Na rua não tem problema mesmo. Não, sim, sim, mas eu digo assim, a polarização política é evidente. Mas aqui, por exemplo, eu estou saindo da política, tu citaste agora a educação sexual, por exemplo, que é disciplina dentro das escolas, pelo menos no meu colégio era disciplina, existia educação sexual. Não estou dizendo o que se fazia, se era a mesma coisa ou não, mas a disciplina educação sexual existia no colégio onde eu estudei. Não lembro agora se foi no final do ensino médio, já no científico, olha só como eu sou velho, mas enfim. Mas, professora, como é que a gente pode entender? Na política eu consigo, pelo menos, não digo, não sei dos fatos, os exemplos, mas a gente consegue entender essa polarização. Agora, em outras disciplinas, como é que a gente vai construir a aula a partir dessa perspectiva, onde todas as construções de conhecimento, a produção de conhecimento deve ser levada à sala de aula, segundo a cartilha? Então, primeiro eu gostaria de manifestar o quanto a Escola Sem Partido, ela coloca no cenário da discussão do debate educacional um falso problema e desloca o debate para um lugar que não é onde a gente precisa atuar no campo da educação. A gente tem muitos problemas a serem enfrentados e a Escola Sem Partido, ela tem produzido um deslocamento desses problemas. Os problemas que a gente tem no campo da educação hoje é a gente ter uma escola pobre para os pobres. Esse é um dos problemas. A gente precisa de um financiamento melhor da educação, principalmente nas periferias urbanas, no ambiente rural, com um investimento maior em formação continuada dos professores, espaço e tempo remunerado para os professores se reunirem e discutirem os problemas específicos daquela comunidade que eles atendem. Esses são os problemas educacionais que a pesquisa educacional vem apontando e que vem buscando enfrentar por meio de projetos, de projetos pedagógicos ao longo dos últimos 30 anos. Mas muitos deles a gente precisa de mais investimento no campo da educação. E a Escola Sem Partido, ela cria, de certo modo, uma cortina de fumaça em relação aos verdadeiros problemas do campo da educação. Aqui no Rio Grande do Sul é uma calamidade. Desde 2015, os professores, além de não receberem o piso salarial, eles têm recebido o seu salário parcelado. As pessoas recebem R$ 100, R$ 200, não sabem exatamente o dia, estão endividadas. Então, assim, enquanto os professores estão com o salário parcelado, o Banco do Estado teve lucro, não é? E o lucro muito em cima dessa miséria dos professores. Esses professores, eu sou orientadora de estágio, de estágio de Biologia. Eu frequento escola pública há mais de 20 anos. Eu sempre estudei em escola pública, né? Então, assim, fiz toda a minha formação em escola pública e frequento como professora orientadora de estágio há mais de 20 anos. O quadro é desolador. É desolador. Porque se as pessoas não têm uma segurança financeira e não têm espaço e tempo para se reunir, para planejar, para enfrentar os problemas escolares, a escola, o trabalho pedagógico na escola, ele decai. Esse é um problema das nossas escolas públicas. Esses são problemas que as pesquisas educacionais vêm apontando há muito tempo. A gente tem uma dívida histórica com a escolarização da população brasileira. Em 1900, mais de 60% da população era analfabeta. Na década de 50 e 60, as pessoas tinham uma média de dois anos de escolarização. A gente começou a reverter o quadro de analfabetismo no Brasil a partir da década de 1990. E isso vinha, não crescendo, até 2016. A partir de 2016, a gente volta a ter problemas que a gente já estava começando a superar. Mas a gente ainda tem uma defasagem e idade séria, porque a gente ainda tem muitas reprovações. Esses são os problemas educacionais a serem enfrentados. E para serem enfrentados, a gente precisa que os professores, além dos seus cursos de licenciatura, de formação inicial, que eles tenham espaço de formação continuada, que eles tenham possibilidade de se reunir, que eles possam escutar a demanda das comunidades, que eles possam explicar o seu trabalho pedagógico para as famílias, até para não haver mal entendido. Porque, por exemplo, um vereador do município de São Leopoldo divulgou que estavam sendo entregues, de maneira falsa, mentirosa, que estavam sendo entregues para crianças pequenas, cartilhas do Ministério da Saúde, que visam prevenir a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, que é um material destinado ao público jovem e adulto. Sim. E isso é um trabalho com sexualidade, de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, de prevenção a gravidez precoce. Sabemos que no estado do Rio Grande do Sul, 40% da população inicia a sua sexualidade antes dos 15 anos. Gente, infelizmente, a gente não vai conseguir avançar esse assunto hoje, definitivamente. O debate está nas ruas, ele está nos espaços públicos, e também a gente viu na Assembleia o debate acontecendo. Para esse minuto final, eu vou deixar para as duas, para aquelas pessoas que estão procurando ambos os movimentos poderem entrar em contato, tanto as professores que se sentirem de alguma forma ameaçadas, ou também alunos e pais que se sentirem prejudicados de alguma forma. Como é que as pessoas podem entrar e conhecer mais sobre os dois movimentos? Paula, por gentileza. Pode falar com a página do Escola Sem Partido, pode mandar mensagem para mim na página do Facebook, Paula Cassol, ou no Instagram, Paula Cassol Lima. Pode mandar também o WhatsApp, que é 519-9876-1100. Pode telefonar, enfim, a gente está querendo apurar. E só uma coisinha, Bives, aqui, para dizer que de 10 alunos, cada 10 alunos, 7 não atingem o mínimo em proficiência no ensino médio. São dados do Ministério da Educação de 2017. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui não é a honestidade da educação do Brasil. Professora, por gentileza. Pode entrar em contato com a página da Frente Nacional, Escola Sem Mordaça. No Facebook, Frente Gaúcha, Escola Sem Mordaça. Também podem entrar em contato comigo pelo Facebook, Rússia ou Teresinha Dutra da Rosa. E eu gostaria de convidar a todas as pessoas que querem defender a educação pública, gratuita e de qualidade, a participarem das manifestações que ocorrerão no próximo dia 13 de agosto. Não é? Na próxima terça-feira. A educação pública como um lugar plural e de experiência democrática e de defesa dos direitos humanos. Perfeito. A advogada Paula Cassol Lima, seja sempre bem-vinda. Da mesma forma, a professora Rússia ou Teresinha Dutra da Rosa, sejam sempre bem-vindas e a gente espera que o debate seja produtivo em ambos os sentidos, tá bom? Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma